Conversa com o meu povo e a primeira conversa que temos na quaresma de 2012. Ontem eu celebrei a Santa Missa de abertura da quaresma, a Missa de Cinzas. Pela manhã tivemos a entrevista coletiva com a imprensa sobre a campanha da fraternidade que foi aberta solenemente no Brasil inteiro, também com uma mensagem do Papa Bento XVI. Fizemos o lançamento do Retiro Popular, que há vários dias já está à disposição das pessoas na Fundação Nazaré de Comunicação. Nós faremos no sábado em Marituba, a partir das 8 horas da manhã, a abertura oficial da campanha da fraternidade da nossa Arquidiocese de Belém. Será em Marituba, porque ali está a realização mais completa, mais bem elaborada de presença da igreja na Arquidiocese de Belém, no campo da saúde. Nós temos o Hospital da Divina Providência, temos centro de saúde, temos o abrigo João Paulo II e tudo isso cuidado maravilhosamente pela congregação dos pobres servos da Divina Providência. e no sábado, no final da caminhada, porque celebraremos a Santa Missa, depois temos uma caminhada em direção a abrigo João Paulo II e ali nós faremos a inauguração de um busto de bronze do Beato João Paulo II. Ele visitou Marituba, foi ali para se encontrar com os ansenianos, quando ele esteve em nossa Arquidiocese de Belém. Portanto, todas essas coisas são muito importantes para a nossa vida de igreja. Vocês todos que me acompanham, devem ter no coração a experiência dos vários retiros que aconteceram durante o Carnaval e ontem todos devem ter participado da Santa Missa das Cinzas em suas respectivas paróquias. Nós queremos propor, e é importante que as pessoas acolham essa ideia, propor a vivência da quaresma como um grande retiro que acompanhará todos os dias. E como eu me propus de fazer uma introdução a respeito do retiro, hoje eu quero explicar-lhe um pouquinho o que nós fazemos como retiro popular quaresmal. A quaresma é uma estrada penitencial oferecida pela igreja para nos exercitarmos com maior intensidade na vida cristã. Queremos fazer um retiro, retirar-nos. Como nem sempre é possível retirar-se por um tempo maior e então dedicar-nos à oração, aproveitaremos todos nós, vocês e eu, a quaresma, separando pelo menos meia hora por dia para escuta a meditação da Palavra de Deus e acolheremos as indicações feitas com práticas de oração, de penitência e de caridade. Assim, o jejum, a prática da caridade e a oração que a igreja nos pede serão postos em prática a partir de agora e durante toda a quaresma. Retiro é uma escolha e exige uma decisão. O salmista encontrou a sua alegria em percorrer um caminho. Feliz quem encontra em ti sua força e decide no seu coração a santa viagem. Queremos fazer essa santa viagem com Cristo para chegar com Ele ao Calvário e à Ressurreição. Retira tempo de silêncio. É bom fazer o exercício de recolher-se um pouco até seria oportuno reduzir durante a quaresma o barulho externo. Experimente de desligar de vez em quando a televisão, o rádio, o aparelho de som. Você poderá até escutar melhor a voz das pessoas de sua família. Saiba que há muita gente suplicando para encontrar ouvidos abertos e corações abertos para um desabafo. Silêncio para acolher os outros e aprender a escutar. Retiro é tempo de oração com a Bíblia. Se você quiser, use o roteiro da leitura orante da Palavra de Deus também chamada de Léxio Divina. Como fazer essa oração com a Bíblia? O acesso à Palavra começa com uma leitura evidenciante. O texto que eu proponho para cada dia você lerá, vai descrever o ambiente em que a cena se desenvolve, verificar quem realiza as ações descritas e quem as acolhe essas ações. Com o texto que eu proponho cada dia no Retiro Popular, você pode, para facilitar, enquadrar com um lápis os sujeitos de cada frase, sublinhar os verbos para ver quem agiu em cada parte daquele texto. Se for necessário, põe um ponto de interrogação em alguma parte que precisa ser mais esclarecida para ajudar na oração, envolva com um círculo as palavras que chamam a atenção e pode até grifar com uma linha dupla o ponto central. Em seguida, vem a meditação com a qual nós perguntamos o que Deus nos diz com aquela palavra. Outro passo é a oração. Converse com Jesus sobre o texto. Sua oração depois passará à contemplação com um tempo de silêncio e tranquilidade. Esse é o ponto alto da leitura orante da palavra de Deus. No final, o descanso. Experimente a consolação que vem da ação do Espírito Santo na oração. faça então um discernimento dos passos a serem dados em sua vida. Tome então uma deliberação anotando os compromissos e parta para a ação para uma vida diferente que se segue a experiência da leitura orante da palavra de Deus. como você conhecerá outras pessoas que estão fazendo o retiro é também tempo de partilha. Durante a quaresma com as indicações que estão nesse livro combine com outras pessoas um encontro para contar o que você está lendo da palavra de Deus o que aprendeu de novo e o que rezou. Retiro é também tempo de conversão. durante a quaresma busque o sacramento da reconciliação confessando-se em tempo oportuno. Os sacerdotes organizam celebrações de penitência durante esse período e você deverá aproveitar a graça de Deus. Seja também apóstolo ou apóstola do sacramento da penitência. É necessário encontrar pessoas que façam propaganda da graça do perdão. quaresma é tempo de campanha da fraternidade. A igreja no Brasil propõe gestos de penitência e de caridade formando-nos na sensibilidade diante dos grandes desafios sociais. Neste ano o lema é fraternidade e saúde pública e o lema da campanha é que a saúde se difunda sobre a terra. em sua diocese paróquia ou comunidade há certamente uma intensa programação de atividades para a quaresma. Participe então com a intensidade e alegria do coração. Neste livro Retiro Popular você encontrará para cada dia indicações de oração pessoal de práticas de penitência de caridade e participação na vida da igreja. Depois de domingo até sábado há uma proposta própria a ser repetida e valorizada de novo. Assim domingo quer fazer Retiro Popular no domingo preparar-se bem para a missa combinar com a família antes do domingo da quaresma do domingo de Ramos e da Páscoa ou encontro para ler juntos os textos da liturgia da missa. Participar da missa dominical de preferência com a família toda. Para ir à missa aqui está a roupa própria da missa de domingo a roupa de domingo querem ver? Efésios 4 22 a 24 Precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho essa é a roupa que vai se vestir diferente homem velho que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras precisais renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente vestir-vos como um homem novo criado a imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade é uma sugestão durante a quaresma participe desta forma revestindo-se deste homem novo de que fala o apóstolo São Paulo sugestão também no domingo da quaresma aproveite para cumprimentar para conversar com o padre da sua paróquia para todas as segundas-feiras da quaresma eu chamei de quaresma da oração lembrar-se das orações mais conhecidas de sua família com oração da manhã da noite ensinada pelos pais e avós pode ser até oportunidade de redescobrir algum livro de oração guardado em algum canto de sua casa nas segundas-feiras da quaresma aproveite também para ensinar as orações aos filhos pode ser ocasião de valorizar grupos de oração existentes em sua paróquia um bom exemplo que cresce pelo Brasil afora é o terço dos homens que se espalha por toda parte terça-feira da quaresma quaresma da caridade para cada semana um gesto de caridade proposto na terça-feira com criatividade e descrição pode ser uma visita aos enfermos ou a um presídio a atenção a uma família necessitada acompanhando sempre com a conversa e a oração outras pessoas aproveitarão para escutar os outros ou dar bons conselhos quaresma da caridade é a da terça-feira as quartas-feiras da quaresma quaresma da fraternidade procure então participar das atividades promovidas pela igreja na sua paróquia na campanha da fraternidade quinta-feira quaresma eucarística valorize o costume de muitas paróquias participando da adoração eucarística nesse sentido a uma proposta aqui no livro do retiro popular que você pode acolher a intenção que eu ponho para a adoração nesta quaresma é rezar pelas vocações sacerdotais em todo o Brasil e pela perseverança dos sacerdotes se não for possível ir à igreja para fazer a adoração diante do santismo sacramento exposto ou do tabernáculo reze em sua casa mesmo unindo-se à presença eucarística de Jesus em todos os sacrários do mundo cada um deles é uma fornalha ardente de caridade na sexta-feira a quaresma da penitência você encontrará no livro do retiro popular explicações sobre o jejum sobre as práticas de penitência acolha a ideia que cada sexta-feira eu apresento enfim o sábado da quaresma é a quaresma com Nossa Senhora o rosário pode ser rezado todos os dias mas no retiro popular o dia de sábado tradicionalmente dedicado na igreja devoção mariana é a oportunidade para valorizá-la e reconhecer a sua participação como aquela que estava de pé aos pés da cruz no mistério da salvação o desfiar das avemarias seja nosso louvor contínuo e constante com Maria ao Pai por Cristo no Espírito Santo para contemplarmos o Cristo com o olhar de Maria permaneça conosco porque daqui a pouco estaremos mais uma parte da nossa conversa respondendo as perguntas que são feitas pelas pessoas oportunidade privilegiada que Deus me concede de estar com você com o povo de Deus na Arquidiocese de Belém também com outras pessoas de outras partes do Brasil que nos acompanham gente que manda suas observações suas perguntas pessoas que querem cada vez mais viver a vida da igreja hoje nós temos algumas perguntas que vem da comunidade de Santo Expedito da Capelania Militar vamos ouvi-las primeiro Elda Alves queria perguntar ao nosso arcebispo sobre a evangelização das pessoas especiais crianças e adultos muito obrigado pela sua pergunta nós temos várias entidades na sociedade e na igreja que trabalham com pessoas especiais o esforço de evangelização por exemplo uma obra dos pobres servos que é um convênio com o governo municipal e aqui na Senador Lemos eu fico impressionado com a atenção com aquelas pessoas que são carregadas de extremos limites eu penso na catequese nas paróquias como as paróquias tem se dedicado muitas delas inclusive acompanhando as pessoas se aperfeiçoando para acompanhar as crianças adultos e jovens na catequese eu quero estimular aproveita a sua pergunta dona Elda para que nós trabalhemos mais e melhor nessa direção a igreja no Brasil tem produzido textos de catequese para uma atenção especial a pessoas especiais e desejo que nós não temos ainda algo sistemático nesse sentido na nossa arquidiocese além do trabalho sério que é feito na catequese mas nós temos sim que trabalhar nesta evangelização através das diversas obras sociais através da catequese em nossas paróquias da arquidiocese eu agradeço a sua preocupação a sua observação e peço até que se a senhora tiver ideias possa comunicá-las a nós para que trabalhemos na direção da implantação de um esforço maior de evangelização com as pessoas que tem necessidades especiais a segunda pergunta vem de João Pedro Duarte também lá da comunidade Santos Expedito da Capelania Militar queria saber se vai haver alguma preparação para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil para a gente daqui de Belém João Pedro muito obrigado vocês devem perceber que me acompanha sempre na conversa com o meu povo como o assunto Jornada Mundial da Juventude volta continuamente nas perguntas João Pedro existe sim um trabalho muito grande na semana passada o Padre Rangel que é o coordenador do setor de juventude e o responsável para todo o Regional Norte 2 da organização da visita da cruz peregrina da Jornada Mundial da Juventude esteve com os bispos aqui em Belém acontecerá a visita da cruz e do ícone de Nossa Senhora no dia 20 de outubro na Romaria da Juventude dentro do Sírio de Nazaré na semana passada numa reunião com a diretoria do Sírio nós conversávamos sobre esse assunto e logo em seguida também o Padre Rangel teve um encontro com responsáveis dentro da diretoria do Sírio para continuar a programar este encontro João Pedro Existem vários grupos na nossa arquidiocese eu encontrei outro dia o pessoal do movimento do caminho neocatecumenal eles já estão formando seus grupos sei que em Mosqueiro já tem gente que já está inclusive pagando passagem sei de agências de viagem católicas quem quiser entre em contato com o Padre Pedro em Marituba na paróquia Nossa Senhora das Vitórias porque a agência Rainha da Paz da Comunidade Obra de Maria já está organizando grupos para a participação na Jornada Mundial da Juventude é uma movimentação grande que acontece em nossa arquidiocese como de resto no país inteiro e vamos sim todos nós eu estarei na Jornada Mundial da Juventude com os jovens de nossa arquidiocese a pergunta agora é de Joélia Noronha Gostaria de perguntar para o nosso arcebispo o que ele acha do nosso carnaval com Cristo carnaval com Jesus na cidade de Belém do Pará Joélia você fez essa pergunta antes do carnaval mas deve ter visto o como aconteceu e todos os anos é muito positiva a participação de tantas pessoas eu uso essa expressão no geral carnaval com Cristo porque há vários encontros que acontecem aqui em Belém em Ananindeua em Marituba em Quaraci encontros multiplicados nos quais as pessoas têm a oportunidade deste encontro no carnaval de uma alegria sadia de evangelização de reflexão de conversa sobre as coisas da vida de conversa sobre as coisas da igreja e as coisas de Deus portanto eu tenho a certeza de que esses eventos realizados neste ano de 2012 produzirão muitos frutos como aconteceu anteriormente e eu agradeço as pessoas e grupos e movimentos que trabalharam preparando desses encontros vocês são campeões de evangelização muito obrigado pelo trabalho que realizaram Deus os abençoe e continuem agindo assim a pergunta agora vem de Verônica Ribeiro o que que ele acha de de repente a igreja principalmente aqui em Belém está trabalhando mais na divulgação e até mesmo na oportunidade de estar fazendo nas capelas e igrejas um momento de adoração porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm se aproximado da igreja por causa desta adoração deste momento de adoração ao Santíssimo algumas pessoas por sinal até não ficam para a missa mas ficam para assistir toda a adoração então eu acho que existem algumas capelas e igrejas eu gostaria de saber se de repente não seria interessante ter isso mais em outras igrejas e uma maior divulgação Verônica muito obrigado para sua observação eu penso que se não todas quase todas as paróquias da arquidiocese dedicam a quinta-feira a adoração algumas delas tem adoração o dia inteirinho outras tem algumas horas ou na parte da manhã ou na parte da tarde nós temos o projeto do santuário arquidiocesano da adoração perpétua na igreja das mercês nas mercês já tem todos os dias adoração durante o dia inteiro ali nas mercês se faz esta vigília uma vez por mês uma sexta-feira por mês e se você percorrer todas as paróquias é difícil uma paróquia que não tenha a adoração na quinta-feira é claro que eu desejo que as pessoas participem primeiro da missa e quero formá-las para que não faltem a missa de domingo que a adoração ela é uma continuação do culto eucarístico para que a gente reze diante de Jesus sacramentado e eu já disse que cada sacrário é uma fornalha ardente de caridade Verônica veja só aqui no livro do retiro popular deste ano eu ofereci um texto de uma adoração eucarística e essa adoração eucarística foi escrita por Madre Maria Tereza de Jesus eucarístico fundadora das irmãs pequenas missionárias de Maria Imaculada o texto escrito pela serva de Deus Madre Tereza não é Madre Tereza de Calcutá Madre Maria Tereza de Jesus eucarístico um texto de adoração rezando pelas vocações sacerdotais e pela perseverança dos sacerdotes quem quiser poderá tomar durante esses dias de quaresma a adoração que eu ofereço para todas as pessoas do Brasil e do mundo que estão tendo esse texto do retiro popular nas mãos eu fico pensando até antes da chegada dos livros aqui e de espalhar pelo Brasil inteiro a primeira impressão desta edição saíram 50 mil exemplares cada ano a gente chega a cerca de 80 mil segundo me informa a editora Canção Nova já pensou Verônica quanta gente está aprendendo a fazer adoração durante esta quaresma que começa de qualquer forma eu agradeço a sua palavra porque é um estímulo muito forte a fim de que as pessoas se coloquem diante de Jesus sacramentado eu quero desejar que nosso senhor abençoe a vivência da quaresma de todos nós e que possamos aproveitar efetivamente esse tempo especial da graça de Deus abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém